Música Vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje, os detalhes no mapa. O céu permanece nublado nesta segunda-feira em toda a região. O sol aparece em alguns momentos e deixa a temperatura em pequena elevação. As máximas chegam aos 27 graus em Caraguatatuba, 28 graus em São José dos Campos e Caçapava e 29 graus em Lorena. O expediente no Fórum de São José dos Campos voltou ao normal nesta segunda-feira. Hoje, o detector de metais está em funcionamento com o operador presencial. Além disso, o local conta com o reforço da escolta da Polícia Militar. A assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo informou ainda que fez licitação para a contratação de guarda patrimonial armada 24 horas para os prédios dos fóruns de todo o estado de São Paulo e para a implantação de circuito interno de câmeras. Foi determinado também que nenhuma arma permaneça mais em prédio de fórum. As armas de crime serão guardadas na Polícia Militar e, após o encerramento do processo, serão destruídas. Essas medidas serão implantadas a partir de agosto e elas foram anunciadas após o tiroteio no fórum que matou duas pessoas na última quarta-feira. José Aparecido Ferraz Barbosa, de 62 anos, perdeu a vida trabalhando dentro do fórum. O advogado foi assassinado pelo ex-namorado de uma cliente que vinha sendo ameaçada pelo fim do relacionamento. Sérgio Marcondes dos Santos foi ao fórum para uma audiência no processo movido pela ex-companheira. No saguão de entrada, ele sacou a arma e atirou. Maria Aparecida de Siqueira foi atingida no braço. O advogado levou um tiro na virilha e morreu no hospital. Na fuga, o atirador baleou um cabo da PM que fazia escolta de presos e acabou morto pela Polícia Militar. A segurança no local foi questionada. Há cinco anos, foram instalados na entrada principal dois detectores de metais, mas o equipamento não estava funcionando. Em junho do ano passado, três homens armados renderam o vigia e roubaram 92 armas que estavam anexadas a processos judiciais. Para a ordem dos advogados do Brasil, os casos comprovam falhas no sistema de segurança. E um homem de 47 anos foi preso em Campos do Jordão neste domingo por passar dinheiro falso no comércio da cidade. Ele fingia ser turista e efetuava compras em lojas da vila de Capivari. Ele pagava pelas mercadorias com notas falsas de R$ 100 e ainda recebia troco. Além do dinheiro falso, um veículo foi apreendido com objetos e documentos do restante da quadrilha, como talões de cheque. A polícia investiga a participação de outras pessoas. Até o momento, seis comerciantes foram vítimas dos golpes. E o Fundo Social de São José dos Campos está com mais de 500 vagas abertas em diversos cursos na cidade. Brisa Albuquerque tem as informações. Esses cursos são para as pessoas que gostam de cozinhar e querem ganhar dinheiro fazendo pães, doces, só coisa gostosa. Eu converso agora com a Carmela Stanice, ela é coordenadora de projetos do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. Como funciona esse programa da padaria artesanal? Nesse programa, nós temos dois carro-chefes, que seria a padaria 1 e a padaria 2. E agora nós estamos entrando com a novidade que são salgados assados, carolinas e o cupcake, e além do curso de confeitaria também. O cupcake é a grande novidade. O que as pessoas vão aprender nesse curso? Eles vão aprender a fazer o cupcake, a decorar o cupcake, assim como saber como apresentar e vender esse cupcake, né? A pessoa aprende também onde comprar o material com preços bons, enfim, é todo o processo, até o final. O processo de higiene é muito importante, né? Sem dúvida, a gente ensina bem isso porque é fundamental, né? Quem pode se inscrever? Qualquer pessoa acima de 15 anos. E é no site que é feita a inscrição? Isso, essa é a novidade que está começando hoje, isso. Pelo site www.sjc.sp.gov.br, na página do Fundo Social. Esse site que eu dei é o site da Prefeitura. A pessoa pode fazer inscrição pelo site ou ligar no Fundo Social através do telefone 3924-7369. Ou ainda, e pessoalmente, a padaria artesanal, ligar de lá pra gente, se a pessoa não tiver essa oportunidade de fazer de casa. E existem casos de sucesso? Pessoas que fizeram o curso e depois abriram o próprio negócio? Isso mesmo, a gente tem vários alunos que fizeram, ganharam dinheiro, estão ganhando ainda. Então, a ideia é a gente se preocupa em dar custos que a pessoa possa trabalhar e ganhar dinheiro logo. O cupcake é novidade. A gente sabe que todo lugar aí está... a gente tem propaganda de pessoas fazendo cupcake. Então, agora vai poder aprender e vender também lá na padaria. Quais são os cursos mais procurados? Olha, os mais procurados são da padaria 1 e a padaria 2 ainda. Mas como... e confeitaria. Confeitaria é um curso impressionante à procura. Cupcake, como é novidade, a gente ainda não sentiu. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Brisa Albuquerque, de São José dos Campos, para o Ban de Cidade. Agora a gente vai para um intervalo e daqui a pouco, uma entrevista sobre a lei do silêncio em Taubaté. Agora 1 e 2, a gente volta já já. A galera do silêncio em Taubaté.